De olho na fã, fique ligado no que rola na noite. Começou o Festival Sabores do Noroeste, eles são 2017 aqui em Itaperuna. De olho na noite e a Jovem Pã Itaperuna vão levar pra vocês tudo o que vai rolar nesses três dias de festival. Com gastronomia itaperunense, produtos artesanais, música e tudo com entrada branca. É só vir aqui e colar no Espaço Unidos, aqui ao lado da Faculdade Redentor em Itaperuna. Vamos lá então dar um giro pra saber o que vai rolar nesses três dias de festival. Olá galera, quero convidar todos vocês a virem a um festival gastronômico Sabores do Noroeste. Tem muita coisa legal aqui, tem a cozinha do sistema feconés, pode acontecer em diversas oficinas gastronômicas. Tem uma área infantil pra garotar, uma distribuição de pipoca, de algodão rosa. O lindo mundo é barra gastronômico. São 120 guarda-curros, até se chover não tem problema, guarda-curva não falta. Tem a nossa plaquinha do Facebook pra galera tirar foto. São 18 restaurantes, são 4 food trucks, são 10 produtores. Aqui não falta a opção de calcinha pra bebê, tem o show personal, ou seja, tudo de bom. Comer e beber todo mundo gosta, tem o palco SESI, uma atração quase que o tempo inteiro. Então estamos esperando todos vocês o evento. O evento começou agora às 18 horas, ele vai até às 2 horas hoje, na sexta. Amanhã de meio-dia às 2 da manhã e no domingo de meio-dia às 9 da noite. E pra cá a gente está esperando vocês. E pra cá a gente está esperando vocês. O melhor da nossa culinária, da culinária local, culinária do nosso interior. E estou aqui representando o leite de seu bufê, trazendo um prato elaborado pela minha cozinha. Arroz agrega, uma saladinha de frango, uma batata para artesanal, plástico de filé mignon, molho marido. Venham conhecer, venham saborear, venham selecionar. Eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados por esse prato. Chegamos ao final da nossa maratona, 10 da sexta-feira. A festival está rolando lá dentro, nos espaços unidos. Tem mais de programação no sabadão e também no domingão. A gente fica por aqui, Jovem Pan. Não saia de casa sem antes ficar de olho na noite. Uma parceria de olho na noite, ponto com ponto BR e Jovem Pan Itaperuna, 91,3.